Tá procurando material top pra treinar Muay Thai? Então entra na loja da Máxima e confira os melhores equipamentos nacionais pra treinar com segurança, conforto e qualidade. Quer preço baixo? Então usa o cupom de grão e tenha 10% de desconto na loja toda. Quer treinar Muay Thai sem sair de casa? Eu te ensino como melhorar sua técnica e seu condicionamento físico em mais de 250 aulas exclusivas num curso técnico completo de Muay Thai. Você vai aprender tudo sobre Muay Thai no meu método passo a passo que vai desde o nível básico até o mais avançado. Venha aprender com quem sabe. Visite agora muaytahemcasa.com e entre no curso de Muay Thai mais completo do Brasil. E aí galera, tudo bom? Hoje estamos aqui, continuando nosso curso pra iniciantes. Vamos fazer uma sequência com a manopla de foco, tá? Com a luvinha de foco aqui. E já preste atenção como é que ela é desenhada. Ela é bem curtinha, você vê que o cano dela não passa daqui. E por quê? Porque é pra gente fazer um trabalho de velocidade. Então eu toquei com o Munir. A gente vai fazer um trabalho bem básico, ó. Vê como é que ela prende aqui na mão, já mostrei no outro vídeo. Tá? Porque ela não vai sair aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Às vezes o atleta erra o golpe e bate aqui embaixo mesmo. Aqui, vai lá. Pode bater. Ó, ela não vai sair. Beleza? Eu não tô nem fazendo força com os dedos. Então, é muito importante. E você vai ver por quê. A gente vai fazer trabalhinhos aqui de quatro golpes. Com as passadas, andando pra frente e pra trás. Que é uma coisa que todo iniciante precisa saber. Saber bater em linha. Saber bater andando pra frente. Saber bater andando pra trás. Tá? É um trabalho de boxe mesmo. Mas só que adaptado pra um Muay Thai. Bora lá? Então, vamos fazer aquele lá que a gente combinou, Muni. Você vai entrar com jab, direto, jab, direto. Beleza? Devagar. Um, dois, três, quatro. Quero esse pé mais ativo, ó. Pam, 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 pam. Não precisa esticar tanto não. Vem pra frente. Isso. Vai. Mais rápido e mais curto, tá? Papapapapap. Vem. Isso, andando. Vem. Anda. Compassa o pé. Agora vamos pra trás, tá? Começa devagar. Um, dois, três, quatro. Tu não tá andando o pé. Tem que fazer isso aqui, ó. Papapapap. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Devagar. Jab, passo pra trás. Jab, direto. Jab, direto. Jab, tira o pé de trás. Esse pé sai, ó. Se liga. Faz aqui comigo. Ó. Jab, puxa o pé de trás. Isso. Sem, sem mexer na frente. Isso. Direto. Jab. Direto. Vamos de novo aqui, ó. Vem cá, fica aqui do lado. Ó. Aqui, aqui atrás. Se liga. Quando eu der o jab, andando pra trás, vai sair esse pé aqui, ó. Isso. Agora da frente. De trás. Da frente. Isso. Vamos lá. Jab. Direto. Jab. Direto. Boa. De novo. Pam, 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 pam. Isso. Vai. Isso. Pra frente agora. Um, dois, três, quatro. Fecha a boca. Vem. Mais rapidinho. Papapapapap. Isso. Papapapap. Isso. Vamos pra trás agora. Um, dois, três, quatro. Isso. Isso. Mais rápido. Papapapapap. Isso. Boa. Volta. Fecha a boca. Isso. Vem. Vem. Beleza. Todo iniciante tem que saber isso aqui, tá? Tem que saber como passar o pé com a mão, pra não ficar só batendo aqueles golpes duro. Ah, isso aí é um trabalho de coordenação. Agora, a gente vai dar uma variadinha, beleza? A gente vai fazer o seguinte, ó. Jab. Direto. Cruzado. Direto. Beleza? Sempre mexendo o pé. Tá. Tá? Um, dois, três, quatro. Não deixa o pé preso lá. Sempre, ó. Um, dois, três, quatro. Coordenação. Isso. Isso. Beleza. Vem pra cá. Leve direto. Isso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos pra trás agora, tá? Vamos lá. Devagar. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Não tá mexendo. Mexe o pé. Mexe. Compassa, ó. Compassa. Um, dois, três, quatro. Devagarzinho. Top. Isso. Sol da frente. Vai lá. Vamos lá. Vai. 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 Isso. Pra frente. Isso. 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 Beleza. Tá vendo? Por isso que a gente fala que essa manopla aqui, a gente trabalha muito velocidade. Ela possibilita que o treinador tenha até essa mobilidade aqui, pelo fato de não ter o cano, a gente vai buscar o golpe. Você vai ver que agora a gente vai fazer com o Aper, então essa mobilidade aqui vai ficar mais aparente, tá? O que a gente vai fazer agora? Passo pra frente, Aper. Isso. Direto. Cruzado. Direto. Então, ó. Quando eu vou buscar o Aper, eu baixo aqui. Pra ele encaixar. Vem lá. Ó. Encaixar. Eu não deixo ela retona lá, não. Eu boto aqui, tá? Sempre na altura da cabeça dele, do queixo dele. Direto. Cruzado. Direto. Nunca abro assim. Sempre curtinho. Isso. Mais rápido. Pam, 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 pam. Andando. Vem. Isso. Vem. Boa. Agora vai ser um pouquinho mais difícil que eu ir pra trás. Tá. Fica aí. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. De novo. Vamos lá. De novo. Boa, Muni. Isso aí, velho. Isso. Isso. Mexe o pé. Isso. Boa. Melhorou. Pra frente. Pá, pá, pá. Bem rápido agora. Aí. Bora. Ó. Isso. Ó. Aí. 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 Beleza. Beleza. Então. Aos poucos a gente pode ir acrescentando esquivas, pode ir acrescentando golpe na guarda, por exemplo. Posso fazer aqui, ó. Vou dar um jab, ele sai e deixa esse jab aqui. Lembra? Pum. Aqui. Depois direto, cruza. A gente pode ir acrescentando. Um, dois, três. Vem pra frente. Vem pegar. Isso. Vem. Vem. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Isso. Vamos. Isso. Que já é um trabalho mais voltado pro Muay Thai com mais potência. Então, aos poucos a gente vai incrementando. Por hora, né? Por enquanto, como é um curso pré-iniciante, você pegando essas três, quatro movimentações que eu passei, já tá massa, tá? Sempre lembra de compassar os pés e fazer um trabalho que a gente estiver puxando, né? Teu parceiro, teu... se você for professor, sempre buscar a velocidade porque é um trabalho específico pra velocidade, beleza? Valeu, velho. Obrigado mais uma vez. Agradecer a Máximo por essa oportunidade de a gente estar podendo gravar aqui. E uso o cupom de grão lá na loja. MáximumShop.com.br Ponte Grão, você vai ter desconto na loja toda. Tamo junto.